Hoje é um dia especial A viver em comunhão A tratar a todos com amor Pastor, meu pastor Feliz aniversário pelo seu dia Pastor, meu pastor Que Deus cubra de bênção A sua vida Hoje é um dia especial Um dia que pra todos é muito legal De alguém que nos cuida com amor Como ovelhas que somos o Senhor Sua vida é guiar a devoção Com a Bíblia ele ensina o pecado de sernão A viver em comunhão A tratar a todos com amor Pastor, meu pastor Feliz aniversário pelo seu dia Pastor, meu pastor Que Deus cubra de bênção A sua vida Parabéns ao pastor Muita data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns ao pastor Muita data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Pastor, meu pastor Pastor, meu pastor Feliz aniversário pelo seu dia Pastor, meu pastor Pastor, meu pastor E Deus cubra de bênção A sua vida Pastor, meu pastor Pastor, meu pastor Que Deus cubra de bênção Que Deus cubra de bênção Muitas felicidades Muitos anos de vida Pastor, meu pastor Pastor, meu pastor Feliz aniversário pelo seu dia Pastor, meu pastor Pastor, meu pastor Pastor, meu pastor E Deus cubra de bênção A sua vida Tenhum pastor Parabéns ao pastor 기에